Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um perfume da Natura que ganhou meu coração. Vocês sabem que eu não sou de ficar me derretendo por lançamento. Sempre falo com vocês que eu acho um exagero as marcas, principalmente Natura e Boticário, né? Que são, assim, enxurrada de lançamento o ano inteiro, então eu já nem me empolgo. A maioria deles ficam todos parecidos entre si, ficam todos mais do mesmo. Mesmo quando não estão imitando importado. Então, assim, gente, eu particularmente sou contra tanto lançamento. Preferia que eles mantivessem os perfumes por mais tempo em linha do que ficar lançando hoje pra tirar amanhã, né? Um bando de edição limitada. Mas, por conta de vocês, por conta do meu trabalho aqui na plataforma, eu tenho ali como obrigação, né? Obrigação, eu sei que não é obrigação, mas eu me sinto ali na obrigação de procurar, né? Informações, trazer um pouco de percepção pra vocês e deixar esse canal aqui recheado, né? Com conteúdo completo pra todo mundo ficar feliz. Principalmente as minhas amiguinhas consultoras que muitas vezes esperam que eu fale alguma coisa pra, né? Ter um direcionamento, saber falar pra uma cliente com qual outro parece. Que às vezes ela não tem esse domínio, né? De cheiros. Então, assim, gente, vim falar pra vocês hoje e, olha, baixei a guarda. Baixei a guarda porque eu tô impactada com esse perfume. Que delícia! Que delícia, gente! Maravilhoso! Olha, eu tô com um pouquinho dele aqui, uma fração, porque eu tô só com amostrinhas, né? Só tô experimentando ele através das amostras. Ele não veio, assim, num preço muito amigo. Ele veio R$157,90. Com o nosso cupom de desconto, ele caiu pra R$134,00, se eu não me engano, né? Mas abateu 15% com frete grátis. Mas, assim, vocês sabem que eu estou passando por aquele pequeno perrengue neste momento da vida. Então, eu não investi nele, gente. Só investi mesmo aqui na amostra pra poder trazer percepções pra vocês. Então, o que eu fiz? Coloquei no frasco com borrifador pra gente poder experimentar juntos. Claro que eu já experimentei, né? Eu vou contar as minhas percepções. Mas, enfim, foi assim que eu pude trazer a resenha pra vocês dessa vez, tá? Gente, ele tá simplesmente o melhor aluno até agora, depois do tradicional pra mim. Porque eu amo o Luna Absoluta. Mas eu acho que é um perfume, assim, até um pouco... Como é que eu vou dizer? Não é batido, mas, assim, comum, né? É um perfume muito gostoso, muito gostoso, mas muito comum. E esse aqui, não vou dizer que ele é, assim, ai, a criação mais original que eu já experimentei. Não, ele tem o DNA do Luna. Mas, gente, ele tá muito especial, muito gostoso. Pra mim, dois Lunas, ele tá ganhando, assim, como o Luna mais gostoso. Olha, eu vou ler pra vocês um pouco do que a Natura fala, né? De apresentação. Ela diz que o novo Luna Viva é pra que a gente viva a vida sem vergonha. É um convite pra toda mulher viver a potência dos começos e recomeços da vida. Bonito! Olha que eu tô numa face assim, até me tocou. Nesta fragrância, o chipre brasileiro Caminho Olfativo de Luna se une a uma combinação inebriante de flores brancas que simbolizam o brilho e a esperança de um novo momento, com lírio do vale, tuberosa e jasmin. O novo breu branco, que é ingrediente da biodiversidade brasileira, extraído por uma comunidade fundada por mulheres. Olha que lindo, gente. Confere um toque luminoso sofisticado a essa fragrância que representa a força viva das suas escolhas. Gente, há uns dias aqui eu comentei com vocês que eu tinha experimentado uma, acho que uma água, né? Que é de breu branco, que a Natura tinha. Não tem mais, mas ainda é... Ah, você até encontra em alguns lugares. Mas eu achei muito, muito, muito gostoso, tá? É um cheiro muito especial. E um pouco desse breu branco, a gente sente aqui nesse Luna. Então essa frase, né? Que ele diz, ó, luminoso, né? Trazendo aqui uma luminosidade, ó. Luminoso sofisticado. É tudo que eu sinto aqui nesse novo Luna. Ele abre, gente, com a tradicional citricidade dos chipres. E quem já conhece a linha Luna, sabe que o Luna tradicional, ele abre, assim, com um frescor efervescente. Uma sensação de bebida alcoólica, né? Como um espumante, por exemplo, né? Que você sente até borbulinhas no nariz. É um cítrico com alguma nota ali que eu não entendo. Não sei se é já o patchouli. Sei lá, gente. Sei que é um cítrico que traz bolinhas efervescentes pro nariz. Eu amo, tá? E isso é uma particularidade do Luna tradicional. Sinto também no Luna radiante. Um pouquinho no confiante e nesse último coragem. Mas cada um tomando caminhos diferentes, né? Esse aqui também toma caminhos diferentes, tá? Mas ele segue mais pro lado do Luna tradicional, que mantém aquele frescor. Ele é luminoso, né? Então ele traz aquele cítrico mais efervescente na saída, com um toque levemente adocicado e a sensação adocicada das flores. Mas são flores muito chiques, sofisticadas. Olha só. É lírio do vale, que é uma flor um pouco mais fresca, né? Mais verde também. A tuberosa, que não tá aquela tuberosa doce com cheiro de uva, tá bom? Não tá. Eu basicamente até a reconheço porque já conheço ela, mas não tá aquela tuberosa que deixa logo o cheiro de Lanterdi, né? Tudo com o cheiro de Lanterdi, tudo com o cheiro de woman. Não. Não tá essa tuberosa doce e cremosa, tá? O jasmin, eu não sei que tipo de jasmin é, mas não é aquele jasmin manga. Se for o jasmin manga, por conta das outras notas, por conta do breu branco, acabou ficando diferente. Porque o jasmin, gente, esse jasmin manga, né? Que é o branco com miolinho amarelo, tem aqui no jardim de casa. E eu sinto todos os dias o cheiro dele, tá? E não é esse o cheiro. Tem alguns perfumes que eu sinto esse cheiro bem presente. Mas o jasmin que eu tô sentindo aqui tá me lembrando mais o jasmin que tem no essencial único. Que se eu não me engano, é o jasmin do Egito. É um jasmin diferenciado, um jasmin refinado. Ele também tem aquele dulçor cremoso, né? Que é característico ali do frangipane. Esse jasmin manga mais doce. Mas aqui, gente, embora ele esteja doce e cremoso, ele tem um refinamento. Parece que a gente tá trabalhando com uma essência de perfume importado, desses super caros, desses super especiais que a gente nunca consegue reproduzir, por exemplo, em contratipos, né? E que os nacionais não trabalham com tanta facilidade. Que é difícil a gente encontrar. Então eu sinto como se fosse uma versão do Luna tradicional, mas extremamente sofisticado. Imagina se uma... Deixa eu pensar numa casa que faz perfume assim, com esse aflor. É... A Dior? Não. A... Ah, tem uma que eu amo. A Givenchy. Imagina se a Givenchy fizesse uma releitura do Luna tradicional. Colocando só matéria-prima top de linha, cara caríssima, em um perfume. Trazendo ali o elixir das flores na sua, sabe, assim, natureza mais trabalhada, de essência mesmo, de óleos essenciais. Não é o cheiro da flor na natureza, que é um cheiro comum da natura. Aqui eu sinto o cheiro dessas flores trabalhadas, como se tivesse extraído ali a coisa mais pura, mais divina de cada uma delas. Agora, gente, eu acredito que essa sofisticação toda não seja só do breu branco, né, que eu falei pra vocês, que traz essa sensação luminosa. Ele também tá muito almiscarado, tá fresco, né. Até vou além. Ele tá refrescante, mas com um floral muito fino, muito sofisticado, levemente cremoso e adocicado. Falei adocicado? Não tá doce, tá? Se eu fosse dizer pra vocês, ah, esse é um perfume doce, pra quem gosta de perfume doce? Não. É pra quem gosta de perfume floral, tá? Nem vou dizer que é pra quem gosta de chipre, porque ele é um chipre moderno, como a Natura classificou. Que é um chipre que não tá, assim, tão... Tão rascante, com tanto patchouli. Ele tem patchouli, assim como todos os lunas têm, a gente percebe o patchouli. Mas não tá aquele perfume com cheiro de terra, com cheiro de... De natureza, com cheiro dia-a-dia, casual. Não tá, gente, tá? Não tá. Eu nem reconheço essa fragrância como um dos lunas colônia e nem como um dos lunas parfum. Na verdade, pra mim, tá parecendo mais um essencial, se fosse uma linha da Natura. Ou talvez algum una, sabe? Por conta do refinamento, da sofisticação, da entrega de qualidade que essas essências que estão aqui têm. Agora vamos falar um pouquinho do desempenho, né? Porque, assim, de cheiro eu posso dizer pra vocês que eu tô apaixonada e vou esperar, assim, com muita, muita vontade ele baixar, né? Ficar num preço mais acessível, porque tá mais de 100 reais. No momento, eu não tô podendo. Mas quem puder, gente, olha, pode se jogar. Não vai ter arrependimento, porque, além de tudo, ele tá fixando bem, tá? Essa amostrinha aqui grudou. Eu até brinquei com meu pai. Eu passei ele no braço só pra testar na hora que chegou, né? Só que eu tava muito suada. Eu não gosto de experimentar perfume quando eu tô suada. Porque eu fico com agonia, eu vou querer tomar banho, nem vou sentir o perfume evoluir. Sem contar que o perfume vai evoluir na sujeira. Vai misturar o cheiro do suor. Então, eu não gosto. Eu gosto de provar perfume limpa, né? Tomando banho e deixando o perfume ali trabalhar sem empecilhos, né? Sem problemáticas. Então, eu fui, dei uma borrifada, coloquei aqui, né? Abri as amostrinhas, coloquei aqui, dei uma borrifada no braço. E falei pro meu pai assim, vou tomar banho. Quando eu fui tomar banho, gente, que eu voltei, eu tomei banho normal, tá? Tudo bem, não esfreguei com bocha, que não tava pode. Mas eu tomei um banho normal. Quando eu saí do banho, eu fiz assim, o perfume tava no meu braço. Eu sei, eu tinha acabado de aplicar. Diferente do que um perfume que você ficou o dia inteiro depois de tomar banho, né? Claro que ele iria sumir. Mas assim, ele não tá fraco, tá? Isso que eu quero tentar passar pra vocês. Ele não tá fraco. Porque depois de eu tomar banho com um sabonete, esfregando o corpo mesmo, sabe? E sair do banho e tava sentindo ele no braço. Aí eu até brinquei com meu pai, né? Falei, pai, olha, o perfume tá aqui. Aí meu pai falou assim, isso não é brasileiro, não. Isso é muito bom. Aquele preconceitozinho que as pessoas têm como nacional, né? De achar que só os importados são muito bons. E eu falei pra ele, não, pai, a gente tem coisa muito boa também nos nossos perfumes nacionais. E eu vou dizer pra vocês aqui, tá? Dá a minha cara tapa, que quem conhecer esse novo Luna vai entender o que eu tô falando. Só se você for, assim, uma pessoa muito, muito difícil de agradar pra você não gostar desse perfume. Ou se você for uma pessoa que espera algo muito inovador. Porque confesso que, assim, inovador não é. É um cheiro sofisticado, chique. Cheiro de mulher elegante, cheiro de mulher sofisticada. O nosso bom e velho cheiro de rica, né? Bom, então pra concluir, gente, essa amostra, né? Provando através das amostras, ele fixou na minha pele aqui por volta de 7 horas. O que eu achei uma fixação muito, muito, muito boa pra ser na pele, né? É, sentindo muito os florais. Depois a parte mais fresca vai sumindo um pouco. Mas você continua sentindo aquela sensação de perfume radiante, luminoso, fresco. Com floral mais docinho. Ele vai ficando um pouco mais docinho no final. Mas não é doce, né? Assim vai ficando mais docinho. E ele tem uma projeção moderada. Não é uma projeção alta, tá? Não é perfume arrebatador. Até não combina tão bem com a proposta, né? De ele ser um perfume mais fino, mais chique. Então ele não tem aquela projeção monstruosa, tá? Se você busca isso, infelizmente aqui, pela minha impressão, né? Claro que isso é na minha pele e tal. Mas pela minha impressão ele não é matador. Ele tem o desempenho perto do luna tradicional. Só que fixando bem mais, tá? E o luna tradicional até que tá fixando bem em mim. Mas a projeção eu acho rente. Agora é engraçado porque eu sempre sinto luna nas pessoas. Então talvez não seja tão rente quanto eu tô imaginando. Né? Senão eu não conseguiria sentir e percebê-lo nas pessoas. Eu sempre percebo. Se você chegar perto de mim com o luna, eu vou dizer. Você tá de luna. Porque eu sinto e reconheço o cheiro dele à distância. Tá? Então talvez seja a mesma coisa que tá acontecendo aqui, né? Eu precisaria que alguém me falasse assim. Ah, você tá cheirosa. E como eu só experimentei em casa, eu não pude dar a chance às pessoas sentirem. Mas com o passar do tempo, né? Quando eu tiver o frasco e tal. Mas eu vou tentar usá-lo, tá? E no nosso vídeo de usados da semana eu conto pra vocês se alguém comentou sobre eu tá cheirosa ou não. Tá bom, gente? Olha, no mais, ele já tá disponível no site da Natura. E como eu falei pra vocês, pelo espaço da Selma a gente tem 15% de desconto com o cupom que eu vou deixar aqui na descrição. Mas eu acho que é o SUJANEIRO4 ou o SUJANEIRO5. Que são os que estão valendo, tá? Eu deixo aí na tela e na descrição aqui pra vocês. Lembrando que é frete grátis. Então vocês só vão pagar mesmo o valor do perfume já com 15% de desconto. Tá? Gente, super investiria se eu tivesse podendo agora. Porque ele tá muito, muito, muito maravilhoso. Muito especial. Olha, eu arrisco. Eu sei que o ano tá bem no começo. Mas arrisco dizer que esse vai ser o melhor lançamento da Natura pra esse ano. Tomara que ela surpreenda, gente. Cada vez mais positivamente. Mas por mim ela já zerou o ano. Já zerou a vida com esse perfume. Eu realmente estou encantada. Vocês sabem que eu não sou de me derreter por qualquer lançamento. Porque eu já vou com ranço. Por ser mais um lançamento. Mas é porque eu realmente amei. Tá? Amei. Se você procura, assim, um perfume chique, sofisticado. Eu acho que você vai gostar. Tá bom? Gente, hoje eu tô usando um batom que eu quis que combinasse, né? Uma coisa, assim, chique. Então eu tô usando o Nude Chique. Da linha Dazzle. Matify. Tem na minha lojinha Rinodê. O link fica na descrição e no primeiro comentário fixado também, tá? E ele é um batom mate em bala. Não é um mate extremamente sequinho, não. Ele é sequinho, ó. Dá pra perceber. Mas ele tem certa cremosidade quando desliza. E um cheirinho muito bom de chocolate. E se vocês perceberem aqui, olha só. Ele é aveludado. Tá? Ele me lembra os batons da MAC. Ele é bem bonito. Parece aqueles batons importados mesmo, tá? Então vocês conseguem ir lá na minha lojinha. Se for o seu primeiro acesso, a primeira compra na lojinha, você tem 5% de desconto cadastrando o seu e-mail. Tá bom? Gente, não mais obrigada de coração pela companhia, pelo carinho de sempre. Por ter clicado nesse vídeo. Por ter vindo parar aqui nesse canal. Então se você não é inscrito, se inscreve, tá? Pra gente ter mais momentos juntos. Ter mais troca. E se vocês gostaram do vídeo, carrega bastante aí no like. Tá bom? E me conta se já conheceram o novo Luna Viva. Se tem vontade de adquirir, tá? É um perfume muito gostoso. E eu acho que muita gente vai se encantar. Então comenta aqui pra mim se vocês já conheceram ou pretendem conhecer, tá? Beijo grande, especial e carinhoso. Até nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.